Olá, sou a Babi Tanhela, sua consultora de e-commerce, e hoje vamos falar sobre uma grande questão. Ainda vale a pena vender no mercado livre? Será que ainda há espaço para prosperar ou a concorrência é insuperável? Neste vídeo, vamos desvendar todos esses mistérios e mais. Eu vou compartilhar com vocês minhas dicas e estratégias valiosas, empresas desenvolvidas ao longo dos anos para maximizar os lucros e minimizar suas dores de cabeça no mercado livre. Quer aprender tudo sobre e-commerce e ter acesso a estratégias de vendas online avançadas? Clique no primeiro link da descrição ou acesse o QR Code ao lado e seja um aluno oficial da maior escola de e-commerce do mundo. Nós publicamos conteúdos originais e didáticos todas as semanas. E agora, vamos ao que interessa. Vale a pena vender no mercado livre? A questão de se vale a pena vender no mercado livre em 2023 não tem resposta definitiva. Não é preto no branco. Muito disso depende da natureza do seu negócio, dos produtos que você oferece e da forma como você se posiciona no mercado. Contudo, o que não podemos negar é que o mercado livre disponibiliza uma plataforma extremamente vasta que permite alcançarmos inúmeros clientes potenciais e que simplifica consideravelmente o processo de compra e venda para todas as partes envolvidas. No entanto, claro, não é só facilidade que vive o vendedor do mercado livre. Existem desafios. A concorrência é árdua, é voraz e as taxas do site podem morder ali uma parte considerável dos seus lucros, principalmente se você estiver comercializando produtos de menor valor. Por isso, agora eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de ouro para aqueles que estão cogitando, pensando, considerando vender no mercado livre. Primeira dica é execute uma pesquisa de forma meticulosa antes de precipitar e colocar um produto à venda. É crucial conhecer bem o terreno em que você está pisando. Inicie uma investigação, quais são os produtos mais buscados, aqueles que têm uma demanda contínua e elevada. Essa é uma excelente maneira de perceber quais são as tendências do mercado e o que os consumidores estão procurando. Em seguida, analise quais produtos estão fazendo sucesso. Os verdadeiros campeões de vendas, estes são os itens que despertam mais interesse e atraem mais o público. Compreenda o porquê da sua popularidade. Eles têm algum diferencial? O preço é mais competitivo? É uma novidade? Para sobressair no meio desse mar abarrotado de concorrentes, é fundamental descobrir as maneiras de se diferenciar. Pode ser através de preços mais atraentes ou talvez oferecendo uma qualidade superior. Quem sabe ainda proporcionando um atendimento ao cliente excepcional ou entregas mais ágeis. Mas não pare por aí. Conheça bem a fundo seus concorrentes. Estude-os de verdade. Quais estratégias que eles utilizam? Que tipo de marketing eles fazem? Como eles se comunicam com seus clientes? Ao aprender os acertos deles, você pode aprimorar suas táticas. Da mesma forma que ao identificar seus erros, você pode evitá-los aí também e poupar dores de cabeças futuras. Segunda dica. Entregue um atendimento ao cliente excepcional que supere todas as expectativas. Em um mercado tão competitivo como o do mercado livre, a maneira como você trata os seus clientes pode ser o diferencial que irá colocar você à frente da concorrência. Responda a todas as perguntas e dúvidas dos clientes de forma rápida e precisa. Agilidade e exatidão nas respostas transmitem profissionalismo e mostram que você se preocupa com seus clientes. E vá além. Seja proativo em sua comunicação. Não espere que o cliente venha até você com problema ou dúvida. Já manda uma mensagem lá logo pós compra. Antecipe-se, ofereça informações úteis e relevantes antes mesmo que ele pense em te mandar uma mensagem. Isso pode significar o envio das atualizações do status pedidos, dicas de uso do produto e até mesmo sugestões de outros produtos que ele possa ter interesse. Se apesar de todos esses esforços surgir algum imprevisto, não se deixe abalar. Enfrente o problema com serenidade e eficiência. Demonstre ao cliente que você está genuinamente empenhado em oferecer a melhor experiência de compra possível. Mostre que você está disposto a ir além para resolver a questão e satisfazer suas necessidades. Terceira dica. Aproveite ao máximo as ferramentas disponíveis no próprio mercado livre. O sucesso de uma loja online não depende apenas dos produtos que você vende, mas também de como você gerencia a sua operação. Isso, se você está aqui no nosso canal mais tempo, já sabe, né? No mercado livre, ele oferece várias ferramentas que podem te ajudar a aprimorar o seu negócio. Uma delas, mercado envios. O sistema de logística da plataforma, você consegue gerenciar facilmente o processo de envio e entrega dos seus produtos. Essa ferramenta permite que você planeje e coordene a entrega dos produtos de forma eficiente, garantindo que chegue ao cliente de forma rápida e segura. Use essa ferramenta para proporcionar ao cliente uma experiência de compra suave, sem complicações, que certamente vai contribuir para uma imagem positiva para a sua loja. Quanto ao mercado pago, o sistema de pagamento do mercado livre, ele é uma ferramenta valiosa que pode facilitar as transações e aumentar suas chances de venda. O mercado pago oferece várias opções de pagamento para os compradores, incluindo cartões de crédito, boleto bancário e até mesmo parcelamento. Essa flexibilidade pode ser um fator decisivo para muitos compradores na hora de escolher onde comprar. Além disso, o mercado pago proporciona segurança em todas as transações, garantindo a confiabilidade do processo para ambas as partes, vendedor e comprador. Esse nível de segurança contribui muito para a construção de uma relação de confiança com seus clientes, que será crucial para o sucesso da sua loja dentro do mercado livre. E por último, não menos importante, a quarta dica. Esteja preparado para suar a camisa. Vender no mercado livre pode ser bastante lucrativo, sim, mas como qualquer negócio, requer esforço, dedicação e uma boa dose de resiliência. É 1% inspiração e 99% transpiração. Então, se você está disposto a se esforçar e tem disposição para aprender, o mercado livre pode ser, sim, um excelente lugar para vender os seus produtos em 2003, 2004, 2025 e assim por diante. Se você está começando no mundo do e-commerce e quer aprender ainda mais sobre como vender no mercado livre, dê uma olhada nesses vídeos recomendados aqui. Eles são super bacanas. Talvez a primeira grande dica desse vídeo, né? Tirar o produto da tua cabeça, né? Ah, poxa, eu quero começar a vender isso. Talvez não seja o melhor caminho de você começar. Inclusive, eu vejo, esse aí é um erro bem comum que as pessoas cometem, né? O mercado livre é um site de demanda, eu já falei para você, é como se fosse um shopping, né? Onde milhões de pessoas estão passando todo o...